A locação traga mais uma enrelada E no som coloque a toada Mais bonita do CD Eu vou sofrer e me acaba na bebida A mulher da minha vida Eu acabei de perder Você não vê, sou louco por Isabela Só lembro do jeito dela Dentro não posso esquecer Eu vou sofrer por você, mulher de gado Eu estou apaixonado E não sei mais o que fazer E se você só quer debochar de mim Nessa solidão sem fim Não suporto mais sofrer Quero dizer pra você, mulher querida Que no decorrer da vida Você vai se arrepender Sei que você não quer mais me procurar Só me fazendo chorar De barem, mas vou beber Quero dizer pra você, mulher malrada Sainha na baqueada Eu vou esquecer você Sei que não vê como eu ando preocupado Sem você tá do meu lado Aumentar mais meu sofrer Eu vou beber Dormir a noite no chão Pra ver se essa paixão Onde eu posso esquecer Quero dizer pra você, Isabela Você é bonita e bela Me apaixonei por você Quero beber E a noite se eu vou dormir E a noite se eu vou dormir De tanto pensar em ti Dormir sonho com você Essa canção, malpereço a Isabela Me apaixonei por ela Rainha meu tem querer Porque você me maltrata Tanto assim Tudo é fácil pra mim Difícil é esquecer você Chegou o turno de guerra Chegou o Zé Cantor Chegou a pegada do rio do vaqueiro Bom de forró E o matuto do paredão é sucesso novo Toca, vai É na pegada do vaqueiro Eu nasci na capital, criado no interior Eu nasci novinha, chegou o filho do doutor Doido por vaqueirada, torró de paredão Peguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com o faraís e puxei ao meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Montado e meu cavalo, eu sou campeão Vou derrubando o gado, conquistando o coração Eu nasci com o faraís… Olha que chegou o matuto do paredão Ei, ei, respeita meu cancadão Matuto vai descendo com as alvinhas até o chão Ei, com esse paredão ele não vai comer não, viu? Não vai não, ele não vai não Pode ajudar tudinho que não dá no meu paredão Não vai não, ele não vai não Pode ajudar tudinho que não dá no meu paredão Vai tudo em guerra Simbora, Julio, Viana, deixa comigo Sacode, sacode, sacode Nascido na capital, criado no interior Ei, novinha chegou o filho do doutor Doutor por vaguejada e forró de paredão Eu cheguei chegando pra ganhar seu coração Nasci com coragem, puxei o meu avô E rico nasci pra ir pra gastar no interior Montado em meu cabalo, eu sou campeão Vou derrubando o gado e conquistando o coração Eu nasci com coragem, puxei o meu avô E rico nasci pra ir pra gastar no interior Montado em meu cabalo, eu sou campeão Vou derrubando o gado e conquistando o coração Ei, ei, respeita meu cancadão Matuto vai descendo pra não vir até o chão Vem, macho, mexe com meu paredão Não vai não, ele não vai não Pode juntar tudinho que não dá no meu paredão Pode juntar tudinho que não dá no meu paredão Segura meu século, é contigo Deixa comigo, Tony Guerra Olha, nascido na cidade, criado no interior Ei, novinha, chegou o filho do doutor Noito por vaquejada e forró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei o meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Montado em meu cabalo, eu sou campeão Vou derrubando o gado e conquistando o coração Eu nasci com coragem, puxei o meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Montado em meu cabalo, eu sou campeão Vou derrubando o gado e conquistando o coração Ei, ei, respeita meu cancadão Olha quem chegou, o Matuto do paredão Ei, ei, respeita meu cancadão Matuto vai descendo com a novinha até o chão Ei, menino, respeita meu cancadão Não vai não, ele não vai não Olha, pode juntar tudinho que não dá no meu paredão Vai não, ele não vai não Pode juntar tudinho que não dá no meu paredão Vai não, ele não vai não Pode juntar tudinho que não dá no meu paredão Vai não, ele não vai não Pode juntar tudinho que não dá no meu paredão Valeu, meu amigo, você cantou! Valeu, Tony Guerra! Valeu, Viana! Valeu, você cantou! Tamo junto! Valeu, Tony Guerra! Valeu, Júlio Viana! Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho O meu cavalo é estranho, meu chapéu é estranho Minha bota é estranha, minha roupa é estranha Minha saída é estranha, minha carreira é estranha Minha puxada é estranha, o boi vai rolar Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho O paredão é estranho, o médio é estranho O grave é estranho Deixa estourar, o volume é estranho Minha namorada é estranha Todo final de semana Todo final de semana Ela deixa eu parra Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho O vaqueiro é estranho, meu carrão é estranho Minha vida é estranha, quem quiser pode olhar Alô tratador, banha aí os cavalos Que hoje tem vaquejada Eu vou pra ganhar Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, vai Estranho Toda vaquejada eu ganho É um vaqueiro diferente É não, é estranho papai Sucesso novo no meu canal Vai Solta no paredão Meu paredão é estranho O médio é estranho O greve é estranho Deixa estourar O volume é estranho Minha namorada é estranha Todo final de semana Ela deixa eu parra Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Olha que diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho É diferente não É a pegada mais estranha desse meu Brasil Chama na safona, tui Vai, vai Agora a coxinha da batera Joga, joga no suí Sou viciado sim Meu vici é vaquejada É derrubar boi dessa porra ou toma gelada Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Oh, vaquejada é estilo de vida Papai tá no sangue E sem vaquejada eu não vi Toda segunda-feira é o fim da minha trajetória Cansei dessa vida Eu largo tudo agora Adeus, vaquejada, cavalo, vai embora Mas antes de quarta já muda a história Vai me dando frio no pé da barriga Lembrando a emoção que tem dentro da pista Do pé na cancela, do boi rolando no chão Quando lembro do forró Vaquejada eu não deixo não Sou viciado sim Meu vici é vaquejada É derrubar boi dessa porra ou toma gelada Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Sou viciado sim Meu vici é vaquejada É derrubar boi dessa porra ou toma gelada Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Vou dar segunda-feira ao fim da minha trajetória Cansei dessa vida Eu largo tudo agora Adeus, vaquejada, cavalo, vai embora Mas antes de quarta já muda a história Vai me dando frio no pé da barriga Lembrando a emoção que tem dentro da pista Do pé na cancela, do boi rolando no chão Quando lembro do forró Vaquejada eu não deixo não Sou viciado sim Meu vici é vaquejada É derrubar boi dessa porra ou toma gelada Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Sou viciado sim Meu vici é vaquejada É derrubar boi dessa porra ou toma gelada Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Sou viciado sim, meu vício é vaquejada É derrubar boi dessa porrô, tomar gelada Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Sou viciado sim, meu vício é vaquejada É derrubar boi dessa porrô, tomar gelada Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Minha filha queimada Eu gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz mudar Porque minha alegria é ver poeira no ar Na queda e bem pesado De estralar o bocotó Dança de rosto colado Toma banho de suor Bebe cerveja gelada Tira o gosto com batom Tem forró marcando o pé Abra o mal e sobe o sol Boiada, sério, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos Essa não trago bonada Ei, 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 boiada Sério, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos Essa não trago bonada Barra de vaquejada do futuro Você chega de avião vaqueira Eu gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz mudar Porque minha alegria é ver poeira no ar Na queda e bem pesado De estralar o bocotó Dança de rosto colado Toma banho de suor Bebe cerveja gelada Tira o gosto com batom Tem forró com o xangai Abra o mal e salto o som Ei, 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 boiada Sério, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos Essa não trago bonada Ei, 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 boiada Sério, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos Essa não trago bonada Vai Já pega do senhor avião A bebeia mais ou menos Vai Tava pensando em desistir da minha profissão Trocaram meu quarto de milha por qualquer carrão Largaram a porta na escola e também minha cela Usa vênis, bermuda, dizem, sinto sempre vela Mas quando eu pensei vaquejada e derruba, foi Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Quem curte pó e vaquejada, põe a mão pra cima e diz Manda a boi Abra a porteira, salta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda a boi Pode ser vinte e cinco, a roubo, meu cavalo é testado Eu disse, manda a boi Abra a porteira, salta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda a boi Pode ser vinte e cinco Filma aí, militão! Filma aí, militão! Manda a diga! Diferente não! Para, cabeção! Faz uma pra mim aí, macho! A tua inédito, oróis, perigoso Dá pra pensar nem que eu existi da minha profissão Trocaram meu quarto de milha por qualquer carrão Tua cara, bota as borita meninhas Os atentos, bermuda, dizem sempre Mas quando pensa em vaquejada e derruba a boi Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a louca e tudo na pista é só no modo O capa louca eu disse, manda! Aí, morais! Pra ponteira, salta o touro, o enio tá preparado Manda a boi Manda a boi Pode ser vinte e cinco, arroba, segura pro não E manda a boi Alô, pequeno O vaqueiro tá preparado Manda a boi Manda a boi Ele vai, não vai! Ele não vai, não! Ah, ah! Representa o Lafazenda Viana Vem aí, montado no seu cavalo As tentação, ele Vem no Viana, o vaqueiro, o bando de forró Valeu, oi! Valeu, oi! Valeu, oi! Valeu, oi, vaqueiro! Vai! Vai! Representa o Lafazenda Viana Tô aqui, hein! O vaqueiro, oi, viu? Tu respeita, grita, tudo é doida Você faz de novo Vai! Onde tem vaqueirada Eu sempre tô no meio Com a mulherada grita Chegou o vaqueiro O meu cavalo alazão Ele eu me montei Já perdi a sota dos dois Que eu derruquei Onde tem vaqueirada Eu sempre tô no meio Com a mulherada grita Olha, chegou o vaqueiro O meu cavalo alazão Ele eu me montei Já perdi as contas dos dois Que eu derruquei Ei, ei, ei Eu sou o vaqueiro Ei, ei Olha que eu sou o vaqueiro Ei, ei Eu sou o vaqueiro Ei, ei Eu sou o vaqueiro, ei, ei Olha que eu sou o vaqueiro, ei Olha que eu sou o vaqueiro, ei Eu sou o vaqueiro, ei, ei Eu sou o vaqueiro, ei Olha minha amiga Anissa Júnior, abraço do Rihanna Representa a Miracena Representa meu Ceará, é o Rihanna cantor Dela Juninho Onde tem o Rihanna Eu sempre tô no meio Com a mulherada grita Chegou o vaqueiro, ei O meu cavalo na lasão Nele eu me montei Já perdi as contas do estouro Que eu derroquei Onde tem vaqueirada Eu sempre tô no meio Com a mulherada grita Ela chegou o Rihanna, ei Com o meu cavalo na lasão Nele eu me montei Já perdi as contas do estouro Que eu derroquei, ei, ei Eu sou o vaqueiro, ei, ei Olha que eu sou o vaqueiro, ei, ei Eu sou o vaqueiro, ei, ei Eu sou o vaqueiro, ei, ei Olha que eu sou o vaqueiro, ei, ei Olha que eu sou o vaqueiro, ei, ei Eu sou o vaqueiro, ei, ei, ei Eu sou o vaqueiro, ei Vida de vaqueiro, vida de vaqueira Derrubar o bolo no chão, namorar, gastar dinheiro Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro Derrubar o bolo no chão, namorar, gastar dinheiro Se tem vaquejada, a galera me convida Eu tô partida derrubando o bolo no chão A mulherada tá aqui pra cada vibra Toda animada fica me estendendo a mão Como eu não sou bobo depois de a senha fechada Na madrugada levo pro meu caminhão Como eu não sou bobo depois de a senha fechada Na madrugada levo pro meu caminhão Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro Derrubar o bolo no chão, namorar, gastar dinheiro Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro Derrubar o bolo no chão, namorar, gastar dinheiro Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro Derrubar o bolo no chão, namorar, gastar dinheiro Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro Derrubar o bolo no chão, namorar, gastar dinheiro Chegou o fim de semana, vou partir pra vaquejada Pra molharada, sou vaqueiro campeão Chegou na fecha, selo logo o meu cavalo Pego minha luva, o chicote e o gibão Tomando vodka, esluva bem gelada Pra entrar na pista e derrubar o bolo no chão Tomando vodka, esluva bem gelada Pra entrar na pista e derrubar o bolo no chão Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro Derrubar o bolo no chão, namorar, gastar dinheiro Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro Derrubar o bolo no chão, namorar, gastar dinheiro Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro Derrubar o bolo no chão, namorar, gastar dinheiro Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro Derrubar o bolo no chão, namorar, gastar dinheiro Música 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 Ela me fez comprar um carro logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado pra mora num condomínio fechado E aí vai Me deu um tênis de presente Falou que a vida não é mais urgente Mas que menina indecente Aí não aguentei falei o que o coração Mãe a mão pra cima e diga vai pra onde? Música Música E não deixe não E deixar de ser pião de ouvir modão e o safadão não tem Não deixe não Não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não E não tem amor que vale isso não Música 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 Quem é do Tchã Tchã Tchã? Música Eu sou vaqueiro mais idoso E sonho com a minha morena Que foi meu primeiro amor Eu sou vaqueiro mais idoso Eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor O meu patrão, seu cavalo Já tá de peito rasgado De tanto correr no mar Tô sempre apaixonado Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo É na garupa do cavalo E mais eu levo essa morena É na garupa do cavalo Mas o cavalo só correu Porque o mar se soltou Quando abriu a porteira do mar Ele é tu Mas eu levo essa morena Que foi meu primeiro amor Mas eu levo essa morena Porque foi meu primeiro amor Mas eu pedi por fazendeiro Pra casa com a vida dele E ele disse A minha filha só casa com o engenheiro Mas não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Mas não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Mas ele me mandou embora Eu disse Tô indo já Sou vaqueiro, sou matuto Mas não pudisto Porque o senhor não deixou E a sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou E a sua filha eu vou levar Isso é vaqueiro, vaqueiro Vem viver Vai, vai, vai Isso é vaqueiro, vaqueiro Olha a pancada, meu vaqueiro Eu sou vaqueiro, vaidoso E sonho com minha morena Quem foi meu primeiro amor Eu sou vaqueiro, vaidoso Eu sou vaqueiro, sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor Vai! O meu patrão, seu cavalo Já tá de pé do rasgado De tanto correr no mar Tô sempre apaixonado Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo Olha o cavalo só correu Porque o gozo se soltou Quando abriu a porteira no mar Ele retou Mas eu levo essa morena Que foi meu primeiro amor Mas eu levo essa morena Que foi meu primeiro amor Vaqueiro, soma tudo Mas não pudiste Porque o senhor não deixou E a sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou E a sua filha eu vou Vai, gaqueiro Vai, gaqueiro E se arregou Vaqueiro, vai Vai, gaqueiro Vai, gaqueiro Pra meu perfeito Osorias Segura o meu rock Vem quem vem, rock Se arregou Fui Cavalo na porteira, gado no jiqui Prepara a batisteira que o boi já vai sair No norte a chava que já deu esporte Que a gente ama derrubando o boi na faixa E depois mulher na cana Vai, vai, isso é dano, vai, ei Vamos! Tudo acabou, mas ela fica me ligando Na madrugada fica só me incomodando Mandando mensagem pro meu celular Já desliguei pra ela não me rastrear Mas não tem jeito, suas amigas tão aqui Eu tô bebendo e elas olhando pra mim Ela pensa que eu tô é na balada Na verdade ela tá desinformada E quer saber aonde eu tô Eu tô na vaquejada Cavalo na porteira, gado no jiqui Prepara a batisteira que o boi já vai sair No nordeste a vaquejada é o esporte Que a gente ama derrubando o boi na faixa E depois mulher na cama Cavalo na porteira, gado no jiqui Prepara a batisteira que o boi já vai sair No nordeste a vaquejada é o esporte Que a gente ama derrubando o boi na faixa E depois mulher na cama Tudo acabou mas ela fica me ligando Na madrugada fica só me incomodando Mandando mensagem pro meu celular Já desliguei pra ela não me rastrear Mas não tem jeito, suas amigas tão aqui Eu tô bebendo e elas olhando pra mim Ela pensa que eu tô é na balada Na verdade ela tá desinformada Quem sabe aonde eu tô Eu tô é na vaquejada Cavalo na porteira, gado no jiqui Prepara a batisteira que o boi já vai sair No nordeste a vaquejada é o esporte Que a gente ama derrubando o boi na faixa E depois mulher na cama Cavalo na porteira, gado no jiqui Prepara a batisteira que o boi já vai sair No nordeste a vaquejada é o esporte Que a gente ama derrubando o boi na faixa E depois mulher na cama Olha o show, papai Mas ela vive até banjar de meu amor Diz que meu dinheiro é pouco E não me dá maior valor Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Ora para essa mulher Já perdi minha cabeça Mas vou largar do teu pé Antes que eu enlouqueça Ela é mulher sem dono E pertence a qualquer homem Mas se ver ela curte O ciúme me consome Ela vende o seu corpo Ai, qualquer um por qualquer preço Por ela eu te dou amor E o teu carinho eu não mereço Eu daria tudo de mim Pra ter um corpinho dela Ai, se eu tivesse a chance E fazer amor com ela E fazer amor com ela Meu dinheiro é tudo E não me dá maior valor Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Oh, meu padrãozinho Ela é mulher sem dono E pertence a qualquer homem Mas se ver ela é mulher Mas se ver ela é tudo O ciúme me consome Ela vende o seu corpo Ela vende o seu corpo Mas se eu tivesse o seu corpo Assim eu tivesse a chance Eu tivesse o seu corpo 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 E não me dá maior valor Comprei uma máquina turbinada Você só vê na vaquejada Comprei uma máquina turbinada Você só vê na vaquejada Não é álcool nem gasolina Ele é movido a feno e proteína Não é álcool nem gasolina Ele é movido a feno e proteína Aô, sai da frente A máquina chegou Com fumaça ao protetor, papai Comprei uma máquina turbinada Você só vê na vaquejada Comprei uma máquina turbinada Você só vê na vaquejada Não é álcool nem gasolina Ele é movido a feno e proteína Não é álcool nem gasolina Ele é movido a feno e proteína Ainda bem que eu encontrei O cavalo que abre na hora que eu preciso Sai da pista, vacilando E os aplausos da plateia Arranca o meu sorriso E o vaqueiro quando ganha Aumenta a autoestima E vai pro caminhão comemorar Como as meninas O vaqueiro quando ganha Aumenta a autoestima E vai pro caminhão comemorar Como as meninas Rodando, rodando O copo com o vaqueiro A farra tá pesada Pagando o desmantelo Rodando, rodando O copo com o vaqueiro A farra tá pesada No caminhão comemorar O que a máquina é turbinada E vai pro caminhão comemorar Comprei uma máquina turbinada Você só vê na vaquejada Comprei uma máquina turbinada Você só vê na vaquejada Não é alto, tem gasolina Ele é movido a feno e proteína Não é alto, tem gasolina Ele é movido a feno e proteína Ainda bem que eu encontrei Um cavalo que abre Na hora que eu preciso Sai da pista Descilando E os aplausos da galera Aumenta o meu sorriso E o vaqueiro quando ganha Aumenta a autoestima E vai pro caminhão Comemorar Como as meninas O vaqueiro quando ganha Aumenta a autoestima E vai pro caminhão Comemorar Como as meninas Rodando, rodando O copo com o vaqueiro A farra tá pesada É grande o desvanteiro Rodando, rodando O copo com o vaqueiro A farra tá pesada No caminhão No vaqueiro O vaqueiro quando ganha Aumenta a autoestima E vai pro caminhão Comemorar Como as meninas O vaqueiro quando ganha Aumenta a autoestima E vai pro caminhão Comemorar Como as meninas Rodando, rodando O copo com o vaqueiro A farra tá pesada É grande o desvanteiro Rodando, rodando O copo com o vaqueiro A farra tá pesada No caminho do vaque Bota suíco, menino Suíco não quer demais Bota na pegada do vaque Deixa o relo vai te arremessar Gosto de vaque na canaça e prazer, vaque Festa de molhão, com certeza todo bem Chapéu na cabeça, uma bota invocada Sou eu do rio, a na oposta, vaqueada Sangue de vaque, eu dei do meu avô Pra cantar pra soltar boi, no rio, na jantar Bota na pegada, a galera delira Eu canto uma atuada, a mulherada É por isso que eu amo As festas de vaqueirado Eu represento meu senhor Com uma boi atuada Eu tô na vaqueirada, tô no desmateiro Trazão minha bastante, saco cebete, vizinho Tô na vaqueirada, cavalo selado Despeita o rio, a na oposta, vaqueira é pão de galho Tô na vaqueirada, tô no desmateiro Peço minha bastante, saco cebete, vizinho Tô na vaqueirada, cavalo selado Despeita o rio, a na oposta, vaqueira é pão de galho O viana disparou, o vaqueira disparou no cavalo Despeita o rio, o cavalo guarda, milano a peito tem que pegar O viana chegou, na minha pegada A galera delira, eu canto uma atuada, a mulherada É por isso que eu amo As festas de vaqueirado Eu represento meu senhor Com uma boi atuada Eu tô na vaqueirada, tô no desmateiro Já sou minha paciça de cerveja, vizinho Tô na vaqueirada, cavalo selado Despeita o rio, a na oposta, vaqueira é pão de galho Tô na vaqueirada, tô no desmateiro Já sou minha paciça de cerveja, vizinho Tô na vaqueirada, cavalo selado Despeita o rio, a na oposta, vaqueira é pão de galho O bom vaqueiro não deixa no vir sair do black E passar na faixa batedeira e bota no meio das duas faixas e diz Prazer de vaqueiro é gado, pão de macaco é banana Casa de doido é asilo Consolo de corno é cana Segura o tempo Vai vaqueiro Caninana do forró Chama o cabeçado Tanto que eu gosto dela E ela sem gostar de mim Eu morro de amor com ela E ela não tá nem aí Ô mulher ruim Ela sabe que eu a amo Por isso me trata assim Tem coração ele ama Mas o que vem quer de mim Ô mulher ruim Se eu pudesse esquecer Seria melhor pra mim Ou pelo menos não vê-la Quando der bocha de mim Ô mulher ruim Quem se apaixonar por ela Vai sofrer igual a mim Minha vida era tão bela Hoje está perto do fim Ô mulher ruim Eu já fiz até promessa Pra ela gostar de mim Já chorei na frente dela E ela zombando de mim Ô mulher ruim Eu já fiz até promessa Pra ela gostar de mim Já chorei na frente dela E ela zombando de mim Ô mulher ruim Tanto que eu gosto dela E ela sem gostar de mim Eu morro de amor com ela E ela não tá nem aí Ô mulher ruim Ela sabe que eu a amo Por isso me trata assim Tem coração ele ama E faz o que vem quer de mim Ô mulher ruim Se eu pudesse esquecer Seria melhor pra mim Ou pelo menos não vê-la Quando der bocha de mim Ô mulher ruim Quem se apaixonar por ela Vai sofrer igual a mim Minha vida era tão bela Hoje está perto do fim Ô mulher ruim Eu já fiz até promessa Pra ela gostar de mim Já chorei na frente dela E ela zombando de mim Ô mulher ruim Eu já fiz até promessa Eu já fiz até promessa Pra ela gostar de mim Já chorei na frente dela E ela zombando de mim Ô mulher ruim É o viva, ao viva, ao viva, ao viva, ao viva, ao viva Caninana do forró Chama pra dançar Oi, minha azulzinha malvada Tem truque vem do coração da gente Machucando Demais Quando aperta Segura meu raqueiro Rai Diz como é que tu tá, meu irmão Tudo em hora Segura a rede de ouro Busca a pé Doeu, doeu Doeu, doeu Doeu, doeu Doeu, doeu Doeu errada a minha paz Doeu, doeu Doeu, doeu Doeu, doeu Ela começou a doer E não parou de doer mais Doeu, doeu Doeu, doeu Ela começou a doer E não parou de doer mais Doeu, doeu Doeu, doeu Doeu, doeu Doeu, doeu Ela começou a doer E não parou de doer mais Doeu, doeu Doeu, doeu Doeu, doeu Doeu, doeu 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 Doeu, doeu Doeu, doeu 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 Doeu, 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 levando a minha voz Doeu, 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 doeu Ela começou doido e não parou de doer mais Ô meu raqueiro doeu todo em jama, meu irmão Escomendo o da raqueiro Ô bota a boi no chão, raqueiro Escomendo Traz maçã rola, rapaziada Ah, meu amor, como eu te amei Eu sonhei com nós dois, eu chorei Eu sonhei com nós dois, eu sonhei Eu sonhei Ah, meu amor, como eu te amei Eu chorei, eu chorei por você Eu chorei, eu sonhei Com o barço, o balanço, o chucar e o seu bebido Segura a rede de ouro, busca a pé, meu irmão Ô minha paixão verdadeira Segura meu tio, tio Ô saudade da bichinha do bote, o raqueiro É o forro da chaga Com o iroquim, o barranço, o raqueiro O céu é o moleque da estrada, minha rua No travesseiro e também do meu e só Seu bem-ra-meda e daqui da minha rua Seu lindo os olhos brilhou com o mar e o sol Com as estrelas que clareiam meu caminho É Deus lembrante que me faz lembrar a lua Cantando as vidas, canções de passado Mas a tristonha e o lucro de saudade foi carreirão Da onde está você? Cadê você? Será que já me esqueceu? Logo acendo de desejo Prometeu me dar um tempo E até hoje não me deu Porque agindo assim Rebolou, fugiu e vem pra nunca rodar jamais Pois vem arrancar essa dor Vem trazer o meu ar Que é pra eu viver em paz Oi, minha vaqueira, onde tô, Brasil? Seca a região e busca a pé, que eu tô vaquejando Segura Bota pra descer, vaqueiro, vai Tchê, tchê, tchê Traz mais sobra pra rapaziada e menina Oi, meu pai tá caralho Segura, vaqueiro, vai Oi, meus senhores vaqueiros Presta uma enajada, o vaqueiro e o caravé Marquei, bora Bota, descendo, bate, bora Segura Oi, saudade, meu dono Que dia, até como diz o caravé Balança, chugá Vai, let's go Isso aí, querido, busca a pé, meu irmão Moçada das Alagoas Meu querido arrepiado, escravaqueiro Vou prestar uma homenagem Como que seja a entrevista A um grande companheiro Que foi aquele artista Conviveu com a plateia O saldo, os caravé A lagoa do nortista Oh, meu irmão Segura, rei de olho, busca a pé, meu raqueiro Foi o raqueiro e bom artista Do nordeste brasileiro Foi tratado de cavalo Em festa e lá de raqueiro Mas logo tudo mudou E caravéia chegou E a sombra do buzeiro Foi seu primeiro LP Depois, seu maior sucesso Sua música foi você Lançou o fim do sensato Logo veio a sua morte Fazendo seus pais sofrer Porque depois de saber Que estava sendo traído Pela sua namorada Veio triste acontecido Ele se descontrolou E de uma arma sacou E atirou no ouvido Oi, paixão Tchê, 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 saudade Houve um estampido Como um tiro de canhão Em seu próprio apartamento Seu papai de coração Correu pra dar-lhe o conforto Encontrou seu filho morto E o sangue lavando o chão Tá no raqueiro aí, meu irmão Cê quer reio de ouro Em busca a peca, tá no raqueiro aí Uma profunda emoção Um desgosto para os pais Praxã preta e a lagoa A terra dos marachás Perdeu o poeta vivo Deixou o mundo dos vivos E partiu pra os imortais A de preço em São Paulo Um forte abraço, irmão Segura a rede Ouro e busca a pé E o tchê, tchê, tchê Deixou mãe, filhos e pais Primo, cunhado e mano Foi morar no cemitério Cadeado, desenhando Morada, fuma e esquisita Um lugar que só tem visita Uma vez em cada Oi, meus senhores vaqueiros, meu irmão Isso é a saudade da mexiga do bode Segura a minha tchê, tchê, tchê E oi É mais oi, é mais uma autoria Nunca lembra, mãe, a dor Oh, paixão É isso, garoto Segura, garoto Chegou a hora de sentar Pra decidirmos Se o nosso caso começou a se complicar Melhor agora do que deixar pra depois Você e eu Somos adultos E sabemos Que quando as coisas Se temos medo de sofrer A vida inteira O nosso amor É bem mais forte E as barreiras Como uma coisa do destino Que sabe, canta aí Vai, canta, canta Eu e Só vocês E amigos Catar nas mesas Se nós amamos Se queremos Vamos fazer Aí levantar Aí levanta E joga a mão Pra lá Pra cá Eu tinha medo O tempo que me abriu os olhos Ninguém Ninguém é cego A vida toda O tempo que me abriu os olhos A vida toda O tempo que me abriu os olhos